Olá pessoal, tudo bem? O nosso livro de hoje é esse aqui ó, Marketing 4.0. Nós vamos descobrir juntos como o mundo digital trouxe uma nova forma de pensar e abordar o marketing. Vamos lá? Computadores, celulares e internet são apenas alguns dos efeitos do mundo digital nas nossas vidas. E nesse ambiente em constante mutação, o marketing digital não ia ficar de fora de jeito nenhum. Então, se você tem vontade de saber o que precisa fazer para a sua empresa navegar no mar do marketing digital, você está no lugar certinho, é comigo mesmo, tá? Aqui nós temos nada mais, nada menos do que os ensinamentos de Philip Kotler, considerado o papa do marketing, ou seja, nós estamos em boas mãos. Só que eu quero te fazer um convite antes, tá? Da gente seguir aqui no 4.0. Nós temos o marketing 3.0, também de Kotler. E esse livro, nós também fizemos um pocketbook dele, e ele está no nosso blog, é só você entrar no artigo do 4.0, que vai ter um link que vai te levar para o 3.0. Fechado? Vamos falar um pouquinho sobre a obra. O livro foi publicado em 2017, é uma evolução do trabalho de 3 autores do livro Marketing 3.0, divulgado em 2010, que trouxe os novos segredos do marketing e como a tecnologia está influenciando no mundo do marketing. A obra, Marketing 4.0, traz todas as informações importantes sobre a era digital. Ele define grandes estudiosos da área, desenvolve conceitos como um novo marco para discussão, um recurso valioso para aqueles que tentam inverter e entender o futuro digital imóvel, e um novo rumo para o sucesso do marketing. Além disso, o livro revela o caminho do consumidor para uma nova era. Para entender todos os conceitos, ter com você o livro aí, no nosso blog, você encontra o link e compra o livro completo, essa obra aqui. Vamos falar sobre os autores. Os autores são os mesmos, né, do livro 3.0, Pois eles decidiram dar continuidade no pensamento estabelecido anteriormente. Conhecido como o Papa do Marketing, o pai do marketing moderno, Philip Kotler é formado em economia e é professor de marketing internacional nos Estados Unidos. Seus estudos definiram os alicerces do marketing e o que o marketing é hoje, tá? Já foi agraciado com inúmeros prêmios e nesse livro une seus esforços com uma nova geração do marketing. Então vamos lá, para os dois colegas de Kotler, neste livro e no 3.0. O Hernwan Cartaja, que é fundador de uma das mais famosas consultorias de marketing, a Marketing Plus, ele já é considerado, gente, um dos 50 gurus que moldaram o futuro do marketing e atual presidente da Associação Mundial de Marketing. Temos também o Ian Setiawan, ele é executivo da Marketing Plus e foi um dos que teve a ideia inicial do conceito do marketing 3.0. Além disso, deu continuidade aos estudos neste livro agora, o 4.0. Lili, esse livro é indicado para quem? Para você, que assim como eu, é empreendedor, é empresário, é profissional de marketing, um estudante da área ou apenas deseja entender quais são os novos conceitos do marketing, como o público reage a eles e quais são as táticas a serem traçadas para aplicar esse pensamento no seu cotidiano e no cotidiano da sua empresa. As ideias principais são as seguintes, o conceito do Marketing 4.0, o novo caminho de compra do consumidor, o alinhamento entre marketing online e offline e a importância do marketing de conteúdo. Nos próximos tópicos, nós poderemos entender um pouquinho desses conceitos. É só vir comigo. Overview 1. Revisando os antigos e apresentando novos conceitos. Antes de a gente se aprofundar neste conceito do 4.0, nós vamos fazer uma recapitulação. Kotler e seus colegas abordaram em seus livros os conceitos que levaram ao modelo de marketing praticado atualmente. Por isso, é importante a gente entender quais são eles, como é que surgiu esses novos aprendizados. Marketing 1.1. O primeiro modelo de marketing era focado principalmente no produto, o grande foco era essencialmente vender aquele produto. Marketing 2.0. No segundo modelo, o marketing passa a focar no consumidor e nas suas preferências. Marketing 3.0. Já nesse terceiro modelo aí, o foco no consumidor se transforma, gente, no foco no ser humano. Ou seja, as empresas e seus produtos devem refletir os valores humanos e suas estratégias para que assim possam ser bem-sucedidas. Agora que relembramos tudo, vamos para o que é o marketing 4.0. Os autores, tendo formulado o conceito de marketing 3.0 em 2010, imediatamente depois, começaram a desenvolver o 4.0. Assim, eles definiram o marketing 4.0 como? O marketing 4.0 é um aprofundamento e uma aplicação do marketing centrado no ser humano para cobrir cada aspecto da jornada do cliente. É assim que eles definem este livro. E para poder cobrir essa jornada, esse novo pensamento aborda principalmente o marketing na era digital e a importância do marketing de conteúdo nessa realidade. Agora no Overview 2, nós vamos ter a parte 1, tendências fundamentais moldando o marketing. O primeiro passo na construção das ideias do marketing 4.0 consiste em entender como as tendências do mundo moderno moldaram esse conceito. Vamos falar um pouquinho das mudanças do marketing, tá pessoal? O marketing 4.0 enfrenta diversas e constantes mudanças. Antes, ele era vertical, exclusivo e individual. Mas agora, está cada vez mais horizontal, inclusivo e social. Nós vamos entender isso agora. Olha só, em outras palavras, antes, as marcas vinham os consumidores apenas como alvos, né? Com aquela história ali, ó. Relação, eu vendo e você compra, ponto final. Agora, as marcas estão se tornando amigas dos consumidores e mostram seus verdadeiros valores. Isso é uma relação horizontal. Com a globalização, novas tecnologias e maior facilidade de comunicação, o marketing supera barreiras. Sejam elas demográficas ou geográficas, consegue unir todos os pensamentos, pois assim todos podem colaborar. Esse é o marketing inclusivo. E, por fim, o marketing se tornou social. Pois antes, o processo de compra era algo individual, mas agora os consumidores estão considerando a opinião de outras pessoas nesse processo. Conversam sobre as marcas e os produtos e isso transforma o marketing em um processo social. Os paradoxos do marketing em uma sociedade caracterizada pela conexão, o marketing e seus profissionais enfrentam paradoxos que trazem bons frutos, mas, ao mesmo tempo, grandes desafios. Um deles, online versus offline. O primeiro paradoxo trata da interação com os clientes, sendo ela online ou offline. O grande paradoxo é que uma não pode funcionar sem a outra. Então, a sua empresa deve saber como conciliar esses dois modos de interação, interagindo de modo online, porém, sem abandonar o contato offline com os consumidores, criando um sistema de marketing onicanal. Outro desafio, consumidor informado versus distraído. Com acesso à informação, os clientes passaram a ter muito mais conhecimento sobre as marcas e os produtos e eles estão mais informados. Ao mesmo tempo, o excesso de informação tende a levar o comprador a adquirir produtos mais populares. Desse modo, você deve posicionar sua marca de forma que se destaque perante a maioria e chame a atenção do comprador. Defesa negativa versus positiva. Com maior conectividade, as manifestações positivas em relação às marcas cresceram, mas as manifestações negativas também aumentaram. E isso não é necessariamente ruim, meu povo, pois esse é um equilíbrio nas manifestações. E esse equilíbrio mantém a discussão sobre a empresa. As subculturas digitais, a última tendência que rege as mudanças do marketing, são as subculturas que atuam como grandes agentes da marca, que irão auxiliar na defesa e divulgação dessa marca. Esses grupos são os jovens, as mulheres e os netizens. Enquanto os jovens se adaptam muito rapidamente às inovações e definem tendências, as mulheres atuam como coletoras de informação, utilizando-se de pesquisas e como compradoras holísticas. Pois isso significa que elas avaliam diversos aspectos antes de realizar as compras. Apesar do nome estranho, os netizens podem ser definidos como cidadãos da internet. E são eles ali responsáveis por se comunicar com os outros netizens e difundir essa informação. Os autores os caracterizam como evangelistas de conteúdo, o que quer dizer que eles difundem e defendem suas ideias com vigor, gente. E caso se identifiquem com a sua marca, poderão divulgar este produto. Overview 3. Parte 2. Novos modelos para o marketing na economia digital. Com essas novas tendências surgindo, os modelos estabelecidos são subvertidos e novos modelos surgem, tendo como base essa nova realidade. Qual é o novo caminho de compra do consumidor? Os autores dizem o seguinte. No marketing moderno, os clientes estão todos conectados. E isso faz com que o caminho de compra dos consumidores seja modificado e melhorado com adição de novas características. O caminho de compra do consumidor se refere aos estágios que o cliente enfrenta ao comprar um produto. Antes do marketing digital, ele era formado por quatro etapas. Atenção, interesse, desejo e ação. Entretanto, com o marketing digital, nessa equação, o processo a ser seguido mudou. E as quatro etapas tornaram-se cinco. E nós vamos vê-las agora. Primeira, assimilação. Esse é o início da jornada do consumidor. É nesse ponto que ele é exposto passivamente a diversas marcas e produtos e passam a ficar cientes das existências dessas marcas. Os autores definem o pensamento-chave do consumidor nessa etapa como... Eu sei. Segunda, atração. Após conhecer as marcas disponíveis e entender suas características, ele se sentirá atraído por algumas delas e são essas empresas que serão levadas em consideração. O pensamento-chave do cliente neste momento é... Eu gosto. Arguição. Com sua lista de interesses, o comprador vai pesquisar ativamente sobre os produtos, pesquisar opiniões diversas de amigos e parentes e testar os produtos nas lojas, além de comparar os preços. Ao final, seu pensamento-chave será... Estou convencido. Ação. Neste momento, o cliente já conheceu as opções, pesquisou sobre elas e entendeu todas as características. Então, chegou a hora da ação. Essa é a etapa onde será realizada a compra do produto e sua utilização. O pensamento-chave do comprador nessa etapa é... Eu estou comprando? Apologia. A quinta. Essa deve ser uma fase muito valorizada pelas empresas, pois com o passar do tempo, os consumidores devem desenvolver uma fidelidade com a marca. O que faz com que eles não só comprem o produto, mas recomendem para outras pessoas. Assim, sua marca passa a ter o cliente como promotor. O pensamento-chave do consumidor neste ponto é... Eu recomendo. Considerando esses conceitos, então, o livro conclui que o grande objetivo do Marketing 4.0 é guiar o cliente desde a assimilação até a apologia, utilizando ferramentas que vão influenciar a compra. Agora, nós vamos mostrar para vocês dois novos indicadores que os autores trazem no livro. As novas práticas requerem, então, novos indicadores. Então, o Kotler e seus colegas criaram duas novas métricas que medem a eficácia do Marketing 4.0. O primeiro deles é o CAC, que é o CAC, Coeficiente de Ação de Compra, que significa medir o quanto a empresa consegue converter o conhecimento da marca em ações de compra. Já o CDM, Coeficiente de Defesa da Marca, calcula o quanto a empresa converte o conhecimento da marca em defesa da marca. Utilizando as palavras dos autores, podemos resumir. Estamos rastreando o número de consumidores que vão dar assimilação à ação, ao CAC, e, por fim, à apologia, o CDM. E se você quiser entender um pouco mais, no nosso blog, no artigo, tem o link em que a gente mostra para você esses indicadores aí do marketing digital. Vamos explicar de forma mais aprofundada e também vamos mostrar como calcular e te dar uma planilha gratuita para te auxiliar aí nos seus cálculos. Fechou? Overview 4, parte 3, aplicações táticas de marketing na economia digital. Conhecendo as tendências e os modelos, precisamos aplicar o Marketing 4.0 na prática e é sobre isso que nós vamos tratar a partir de agora. Antes de mais nada, o Marketing precisa ser mais humano, desde o Marketing 3.0 que os autores pregam esse ideal de que o Marketing precisa considerar o ser humano e ser focado nele. Porém, agora, o Marketing deve desenvolver o lado humano das marcas para que assim possam criar laços e permitir que os clientes se identifiquem com elas. Desenvolvendo essa primeira característica e alinhando com as ferramentas que passaremos a seguir, o Marketing da sua empresa vai estar no caminho certo para alcançar o status de 4.0. Marketing de conteúdo. Gente, conteúdo é o novo anúncio. O Marketing de conteúdo é o formato que muitas empresas estão adotando na hora de fazer propaganda. O grande questionamento é, por que divulgar apenas minha proposta de valor se eu posso também divulgar conteúdos que serão úteis para o consumidor? Por isso, divulgar conteúdo é a nova grande tendência do Marketing e esse processo ocorre em oito passos. Primeiro, fixação de metas. Você deve definir o que você deseja alcançar com a campanha e quais são seus objetivos de crescimento e desenvolvimento. Mapeamento do público. Entenda qual é o seu público e qual é a persona do seu cliente. E isso, gente, saber quais são os seus desejos. Concepção e planejamento do conteúdo. Defina o tema principal do conteúdo, os assuntos a serem abordados, o calendário de publicação e os formatos a serem utilizados. Quatro, criação do conteúdo. Decida quais serão as pessoas que farão os conteúdos e quando serão feitos. Elabore cronogramas para a produção. Quinto, distribuição de conteúdo. Com o conteúdo pronto, você precisa escolher os canais que serão utilizados para a divulgação deles. Para isso, podem ser utilizados canais pagos próprios, entre outros. Sexto, ampliação do conteúdo. Divulgue seu conteúdo e aumente a abrangência dele, de forma que você possa criar uma conversa com os consumidores e desenvolver ainda mais esse relacionamento. Sete, avaliação do marketing de conteúdo. Tenha métricas para avaliar a eficácia do seu marketing de conteúdo e saber se seus objetivos foram alcançados. Oito, melhoria do marketing de conteúdo. Com o feedback sobre a campanha, é chegada a hora de traçar melhorias e saber como melhorar o que já foi feito. Seja trazendo novos temas, novos formatos ou novos canais de distribuição. Seguindo esses passos, você pode ter um processo de realização de marketing de conteúdo, onde haverá o acompanhamento de todas as etapas e, assim, maior possibilidade de sucesso das campanhas. Marketing de engajamento. Para que os consumidores possam chegar à etapa de apologia e se tornarem defensores da sua marca, eles precisam estar engajados com ela. Uma vez que, criando esse vínculo, o relacionamento empresa-cliente será muito mais próximo. O livro cita três táticas para engajar os consumidores com o seu produto. A primeira delas é a utilização de aplicativos para melhorar a experiência digital dos clientes. A segunda corresponde à existência de um CRM social, onde é aberto um canal de comunicação entre os dois lados e os clientes podem estar em contato direto com a empresa. A terceira tática é a gamificação, onde o consumidor recebe recompensas a partir do seu relacionamento com a marca. Por exemplo, nós aqui da Voito utilizamos a nossa própria moeda virtual, que pode ser trocada tanto por descontos em treinamentos quanto por prêmios. Se ficou interessado, é só entrar no nosso blog que tem o link para você conhecer a Voito Coin. E o que os outros autores estão falando? Olha só, no livro Launch, o autor apresenta um guia sobre como vender produtos na internet, considerando todos os desafios e dificuldades de fazer um marketing digital eficiente. Já em This is Marketing, o autor ressalta que o marketing efetivo começa com a identificação das necessidades e desejos intrínsecos das pessoas. Normalmente estão relacionados a diferentes aspirações emocionais, como aventura, conexão, liberdade, tranquilidade e força. Já a John Anberg explica na obra Contágio, por que as coisas pegam, como fazer com que os seus produtos se tornem um hábito na vida das pessoas. Certo. E aí, como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Bom, gente, agora que você já entendeu, que nós entendemos juntos esse conceito, é preciso entender como colocar isso na prática. É nesse ponto que Kotler nos traz a importância do momento UAU. É surpreendente, pessoal e contagiante. Um cliente que vivencia o momento UAU com a sua empresa, com certeza, vai passar a experiência adiante. Por isso, foque em propiciar momentos UAU para o seu cliente. Então, seja criativo, evolua e inove na relação com os consumidores, foque na satisfação, na experiência e no engajamento, transforme seus clientes em defensores de sua marca. Esses são os primeiros passos. Agora, meu querido, é com você sucesso total. E eu quero saber, o que você achou? Dê um feedback pra gente. O que você está achando desse nosso trabalho? Peço também, curte, compartilhe esse vídeo. E se você quiser adquirir o livro mesmo, tem um link que você pode clicar no nosso blog. Você clica, entra e, ó, você compra o livro pra chegar pra você. Caso você tenha alguma dica de livro que você queira que a gente faça um pocketbook, é só mandar pra gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho